Obrigada meu querido Ed, obrigada mesmo. Eu só tenho um recadinho pra você, eu quero ver o teu semblante. Palmeiras tem mundial sim, tá sabendo né? Oi, desculpa, não escutei, não escutei, o que foi? Palmeiras tem mundial sim meu querido, Palmeiras tem mundial. Ah, eu sabia que você era mais do que uma excelente apresentadora, também tinha o sangue bom. Olha Mayara, olha que notícia, eu tô até me segurando aqui, parabéns viu, você é nossa. Isso aí que serve pro Tchalian, entendeu? Tchalian de Fortaleza, entendeu? Que ele não tá com nada. Nossa Mayara, que notícia boa que você me deu. Ó, fiquei eternamente, nossa, não sei nem o que falar, já tá vendo as lágrimas de saber que temos mais uma palmeirense nesse mundão. Obrigado Mayara, valeu! Adorei, animado né? Obrigada viu Ed, bom trabalho pra você aí. Adorei essa animação minha gente, curti. Sou São Paulino né, mas tá bom, o recado da diretora é Liz, mas tô dando o recado né? Enfim, a gente continua agora a falar das ocorrências policiais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.